Eleva, guerreiro, tua oração Deus Tupã, Deus Tupã, bendiz o Senhor de toda a criação Acende a fogueira, faz festa ao redor Exalta dançando o teu criador, é hora da consagração Pagés reunidos pro seu ritual, convoca teu povo, toda tua gente, conselho tribal Em tua paz é o teu canto sagrado Tuas paz relanças ao céu elevado Com raio de fogo, violento, trovão Perdido o aceito, Deus da criação Acende o castigo da paz, prepara um novo caoim Bebendo na cuia sagrada de seus ancestrais Velhos rituais Bebendo na cuia sagrada de seus ancestrais Velhos rituais Eleva, guerreiro, tua oração Deus Tupã, Deus Tupã, bendiz o Senhor de toda a criação Acende a fogueira, faz festa ao redor Exalta dançando o teu criador, é hora da consagração Pagés reunidos pro seu ritual, provoca teu povo, toda tua gente, conselho tribal Em tua paz é o teu canto sagrado Tuas paz relanças ao céu elevado Com raio de fogo, violento, trovão Pedido o aceito, Deus da criação Acende o castigo da paz, prepara um novo caoim Bebendo na cuia sagrada de seus ancestrais Velhos rituais Acende o castigo da paz, prepara um novo caoim Bebendo na cuia sagrada de seus ancestrais Velhos rituais Bebendo na cuia sagrada de seus ancestrais Velhos rituais Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Obrigado.